E hoje a sede administrativa de Blumenau mudou de endereço, viu? Simbolicamente, simbolicamente, o poder executivo do município foi transferido para a Intendência da Vila Itoupava. Uma vez por ano acontece a transferência simbólica da sede administrativa de Blumenau para a Intendência da Vila Itoupava. Prefeito e secretários devem permanecer durante todo o dia na região. Uma forma de atender de perto as demandas da comunidade. Esse é um evento importante porque ele potencializa essa política de descentralização administrativa. Toda vez que o prefeito visita a nossa comunidade tem trazido investimentos. Nesse caso hoje, reforma de quatro pontes, instalação aqui de segurança, câmeras na sede da Intendência. Também anunciando aí convênio com os correios para reativar esse serviço na Vila Itoupava. A busca por um posto de atendimento lotérico aqui na comunidade também. Uma série de demandas recebidas de associações de moradores, do Conselho de Desenvolvimento. O evento é importante, nós estamos muito felizes em celebrar esse dia. A cerimônia de transferência aconteceu na manhã desta sexta-feira. Na ocasião, foram anunciados novos investimentos para a Intendência Distrital. Ouvir a comunidade, além de apresentar algumas melhorias e ações que nós estamos desenvolvendo ao longo de uma grande caminhada aqui na Vila, também ouvir o que a comunidade nos propõe e espera do nosso trabalho. Então vamos ter várias reuniões, visitas, já estive visitando creche, visitando empresas, para ouvir também as demandas e poder realizar que é esse o nosso desejo de levar serviço para as pessoas. A iniciativa é resultado de uma lei municipal de 2017, de autoria do vereador Silvio Zimmermann. Isso é uma forma do governo descentralizar os serviços e fazer com que todos os secretários e o prefeito venham despachar, tanto aqui na Vila Itopava, como no Garcia e na Fundação Cultural. Então, nessas três lugares, em três datas distintas do ano, a sede do governo municipal é descentralizada. Isso leva serviços, leva anúncios, leva um olhar diferente sobre as regiões de Blumenau. Prestes a completar 76 anos em dezembro, a Intendência da Vila Itopava faz parte da história de Blumenau. Investimentos na região mais alemã da cidade ajudam a reconhecer e valorizar a importância do distrito para o município. O nosso objetivo é que, junto com a região, com as empresas e a comunidade, nós possamos desenvolver ações de curto, médio e longo prazo, para fortalecer o distrito mais alemão do Brasil como um distrito turístico para Blumenau, para Santa Catarina e para o Brasil.